Eu não sabia pra onde ir, mas agora eu já tenho a quem seguir A borda gigante, que o ouzo entrou em campo Vem, ô, raiz e vem, pra governar nosso Rio Grande Eu não sabia pra onde ir, mas agora eu já tenho a quem seguir A borda gigante, que o ouzo entrou em campo Vem, ô, raiz e vem, pra governar nosso Rio Grande